E neste sábado, às 11 horas da manhã, o Santos recebe o time do Botafogo na Vila Biomiro, com transmissão do Premier FC para a segunda rodada do Campeonato Paulista. O Santos que na estreia empatou 100 gols com a Inter de Limeira e o Santos terá uma mudança que, na minha opinião, pode ser importante principalmente na busca ou não de um substituto para o Marinho. Então vamos comentar sobre a provável escalação do time do Santos, mas antes deixo com vocês o zagueiro Eduardo Bauerman falando sobre a expectativa desse duelo contra o Botafogo. Confere aí e na volta a gente fala sobre essa escalação do Santos. Então eu fiquei muito feliz pela minha estreia, justamente por ser um defensor e, como tu falou, não levar gol. Para nós é muito importante e também sabíamos da dificuldade do jogo, apesar de, ainda assim, surgir uma dificuldade ainda maior, que foi ficar com um a menos. Mas nosso time soube suportar e eu também, apesar de ter chegado esse ano, pude contribuir ali atrás, ajudando o pessoal me ajudando muito. O Velasquez, o Braga, o Luiz Felipe, o Matisson, todo mundo do Camacho, o Zanossel, todo mundo ajudando ali, mais o pessoal da defesa. O João Paulo também, orientando muito. Então acho que, não tenho certeza, estou muito feliz com a minha estreia e sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Então, cada jogo a gente vai estar aqui para dar o nosso melhor. A gente sabe que é um tiro curto esse campeonato, então a tabela também nos ajudou agora, nosso grupo também, apesar de não ter vencido. Então amanhã a gente tem uma grande oportunidade de já poder sair na frente e buscar esses quatro pontos agora, juntar com o nosso primeiro ponto, fazer esses quatro pontos e já sair na frente. Estar aqui pronto, justamente treinando esse horário para poder se adaptar, apesar de que nessa pré-temporada a gente se preparou bem, a gente sabe como é o clima aqui. Apesar de eu ter chegado agora também e não saber que era tão calor assim, mas já estou adaptado. Nosso time está preparado para jogar, independente se for 11 da manhã ou se for à noite, nosso time está pronto. Bom, Eduardo Bauerman, já adianto para vocês que será titular desse time do Santos e coloco aqui na tela a provável escalação com uma novidade importante no ataque. Ele, Ângelo, o novo dono da camisa 11, tem grande possibilidade de formar a dupla de ataque com o Marcos Leonardo. Então, Marcos Leonardo com seus 18 anos e Ângelo com 17 podem formar a dupla no jogo de amanhã, sábado, contra o Botafogo. Então vamos para a escalação que está aqui na tela. João Paulo, Emiliano Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman, Madson Camacho, Zanocelo, Bruno Oliveira ou Marcos Guilherme, é uma dúvida. E Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Então, o Lucas Braga mantido ainda na ala, o Felipe Jonathan e o Kaique já estão negativados para a Covid, já voltaram aos treinamentos, mas o Santos ainda vai esperar um tempinho até que eles voltem a ser relacionados. Talvez, contra o Corinthians, isso possa acontecer. Outra coisa também importante é que Ricardo Goulart ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista. O Santos espera a documentação e a nova data também é para esse clássico contra o Corinthians, quem sabe um Santos mais reforçado. A novidade é que Léo Batistão, que estava com o edema no joelho, vai ficar pelo menos no banco de reservas. Quem sabe possa entrar no decorrer da partida. Mas, comentando sobre essa provável escalação, a dúvida acaba acontecendo mesmo entre Bruno Oliveira e Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, que a gente brinca que é um coringa aos olhos dos treinadores que passaram pelo Santos, ele sempre está no time, incrível. Ou é como volante, ou é como meio campista, ou é fazendo a função dele como ponta, jogando como ala. Então, é uma dúvida com o Bruno Oliveira. Sinceramente, é muito cedo para a gente falar do Bruno Oliveira. Se vai ser um jogador que ao longo do seu contrato pode ser útil ou não. Mas, os minutos que ele esteve em campo na estreia do Santos contra a Inter de Limeira, ele acabou protagonizando uma das melhores chances do time. Ele deu o lançamento para o Marcos Leonardo e saiu correndo para receber de volta e quase balançou as redes. Então, acho válido, sem o Pirani, que vai cumprir suspensão, que estava expulso, fazer esse teste com o Bruno Oliveira. Acho que pode ser interessante, já que o Santos não tem um outro meia de origem para esse jogo. E o Marcos Guilherme, aí uma opção para banco de reservas. Em relação à zaga, também não tem nada para a gente falar. Bauerman, que inclusive acabou falando no vídeo sobre a expectativa, eu acho que fez uma estreia muito interessante. E o Camacho continua como titular, enquanto o Sangre ainda não tem condições de jogo, ainda está se recuperando de um edema no tornozelo. Mas, eu acho que é um time que dá para a gente buscar pelo menos uma vitória. O Santos, que terá casa cheia, pelo menos 70% da sua ocupação, que é o permitido até o momento pelo Estado de São Paulo. Mas, o Santos, que vai receber um bom público na Vila Belmiro, com o apoio da torcida, com um ângelo de titular. Pelo menos, a comoção, digamos assim, quando o Santos divulgou o vídeo na Santos TV. Eu achei bastante positivo, óbvio que ainda tem algumas pessoas com confiança. O que eu acho natural é um menino que tem 17 anos. A gente também precisa ter calma. Se ele for mal amanhã, ou se ele for muito bem, tem que ter calma. Tem que ter calma. É uma joia que o Santos tem que ir passo a passo. Óbvio que você receber uma camisa 11 é uma coisa muito emblemática. É uma camisa que tem bastante história. A gente fala bastante da camisa número 10 do Pelé, mas a 11 também tem uma representatividade, principalmente com meninos da Vila. E o Neymar é o último que vestiu, que recentemente ganhou títulos importantes aqui. Mas, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos observando os processos e, como a gente já comentou também, em outras oportunidades. Em relação a contratações para suprir uma saída do Marinho. O Santos vai utilizar o Campeonato Paulista de laboratório. Vai identificar ou não se precisa ir ao mercado e realizar uma nova contratação. Porque vai que o Ângelo, ou o Lucas Braga, ou o Marcos Guilherme, ou o Batistão, ou sei lá quem, acaba se encaixando. E o Santos avalia que não é necessário. Então, vamos aguardar aí os próximos passos. Qualquer coisa a gente comenta. E não se esqueça, hein? 11 horas da manhã. Não vai perder o horário e perder o jogo do Peixão. Então, 11 horas da manhã com transmissão do Premier FC. E você já sabe, terminou o jogo, corre aqui no canal para a gente avaliar. Espero que uma vitória do Santos diante do Botafogo. O Santos que está no grupo B do Campeonato Paulista. Que tem Ponte Preta, tem Santo André e Bragantino. Ninguém venceu na primeira rodada. Então, espero que o Santos consiga esse feito amanhã contra o Botafogo. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.